Há cinco anos, artesãs de uma cooperativa de Boa Vista no Cariri, produzem artigos em Chita. Agora elas receberam a visita de um designer do Rio de Janeiro, que ensinou formas diferentes de preparar o tecido. O resultado será visto na nova coleção das Paraibanas do Cariri. Há cinco anos, Dona Conceição cuidava da casa e nas horas de folga não perdia nenhum detalhe dos bordados da mãe. Aprendeu a técnica direitinho, tanto que hoje se destaca numa cooperativa que produz artesanato até para fora do país. Ela costura e borda bolsas feitas de uma matéria-prima, que é a cara da zona rural do Nordeste, a Chita. Antes só era em casa, fazendo a luta de casa. Hoje já faço as coisas de casa, mas termino, vou para a cooperativa, passo o dia todo na cooperativa. Mudou muito para melhor, graças a Deus. A cooperativa, que gerou emprego para a ex-dona de casa, fica no município de Boa Vista, no Cariri do estado, a 170 quilômetros da capital João Pessoa. Aqui, a criação de caprinos fortalece a economia da cidade. Por serem resistentes à seca, esses animais se tornaram símbolo de força na região, o que acabou dando nome à cooperativa das artesãs. Lá fora, nós perdemos até o nosso nome, a nossa identidade. Nós somos conhecidas nas feiras como as cabritas. 16 mulheres dividem o trabalho de confecção das bolsas. Elas cortam, costuram e modelam as peças feitas de Chita, tecido de algodão que antes era usado só como capa de colchão ou toalha de mesa. Com o tempo, a Chita deu volume aos vestidos e, a partir da década de 90, o tecido originário da Índia chegou às passarelas. Como a moda caminha sempre em direção às novas tendências, assim fazem as artesãs de Boa Vista sempre atentas às inovações. Com a ajuda de um designer, elas aprendem novas técnicas para deixar a Chita ainda mais atraente e sofisticada nos produtos feitos para o consumidor. O designer Renato Imbroise é carioca, idealizador de um livro sobre a Chita e ensina às artesãs formas diferentes de preparar o tecido com tingimento. Olha só o resultado! Estou trazendo sete técnicas que elas já conhecem, mas que não estão sendo usadas na Chita. Então, é o tingimento e o tingimento com amarração, que é o chibor ou o tie-dye. Nós estamos trazendo o crochê, a técnica do matelassé, que é uma costura junto com uma manta acrílica por dentro. Os plissados ou as pregas, principalmente bolsas. E nós temos também aqui aplicações e rechilieses. Com a novidade, as artesãs já pensam na nova coleção dos produtos feitos de Chita. Isso deve triplicar a produção e aumentar as vendas aqui no Brasil e no exterior. A gente estava precisando de uma inovação. E com a vinda de Renato para cá, foi de bom tamanho. Então, agora a gente vai lançar uma nova coleção, novos mercados, novos horizontes. A gente vai lançar uma nova coleção dos produtos feitos de Chita.